Oi, eu sou a Marimun e esse é o meu computador, personagem fundamental do que eu tenho pra contar pra vocês. Tá tudo salvo aqui dentro. A história começa com uma busca pela minha verdadeira identidade. Eu tava cansada de ser aquela menina tímida da faculdade que passava madrugadas na internet procurando tendências de moda. Foi então que eu decidi revolucionar e realizar um antigo sonho que era pintar o cabelo de vermelho. Nasceu assim a Marimun. E com ela o meu fotolog, que era um diário fotográfico onde eu compartilhava minha vida com o mundo. E do nada, as fotos ficaram famosas. Os primeiros fãs apareceram. E até entrevista na TV eu dei. O sucesso do Fotolog foi crescendo, crescendo, crescendo. E a história da menina de cabelos coloridos me rendeu um convite inesperado. Um teste na MTV. Depois de me tornar DJ, o céu foi o limite. E desde então, minha rotina mudou bastante. Bom, meu cabelo então nem se fala, né? Ah, e pra mostrar que a minha relação com o computador veio muito antes dos meus cabelos coloridos, eu postei no Facebook do Windows uma foto bem interessante. Entra lá pra dar uma olhada. Um computador com Windows 7 abriu novas possibilidades na vida de Marimun. E você, já pensou como ele pode transformar a sua?